Diretamente é, restante Love Facts É o GM, o beat, e placar no mais um Tá ligado, essa é a Cintra Facts, tem que respeitar, tem que respeitar Liberdade com os que tá de tranca, saudade no peito dos amigos que esfor Daqui de baixo segue só lembrança, se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 0, 20, lacro o vidro do bichão, eu que já tô ripado hoje até que tá tudo bom 0, 44, laranjeira, porradão, todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chuveiro na ponte pra multiplicar, coloco o balde na goteira, tô pensando longe Quando até cancela que é espaço pra simpatizar, deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho, só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho, só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier, hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança, é os amigos da vida mansa, mansa Ô meu pão eu nasci pra vencer, a vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança, dança, pergunta quem tá na liderança, lança Ô liberdade pros que tá de tranca, saudade no peito dos amigos que escoram Daqui debaixo segue só lembrança, se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão, eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão, todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chuveiro na ponte pra multiplicar, coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Quando até cance ela quer espaço pra simpatizar, deu 0 hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho, só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho, só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier, hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança, é os amigos da vida mansa, mansa Ô meu pão eu nasci pra vencer, a vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança, dança, pergunta quem tá na liderança, lança Tá ligado, essa é a central fã que tem que respeitar, tem que respeitar